Balança de precisão e muita droga. Esse foi o resultado de uma operação da Rotam do 8º Batalhão de Paranavaí que desarticulou mais um ponto de tráfico de drogas na cidade. Dessa vez, através de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram chegar até uma residência no distrito de Sumaré. Ao entrar no local, os policiais conseguiram identificar que a casa estava apenas com algumas mobílias, o que, segundo a PM, identificava local de tráfico e comercialização de entorpecentes. De acordo com informações da Polícia Militar, no momento da abordagem, havia um adolescente no local. Ele foi apreendido e confessou aos policiais que estaria realizando o tráfico de drogas na residência. Inclusive, que recebia e também fazia transferências por meio de PIX e que a conta utilizada seria a conta da própria mãe. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com a mãe para as providências cabíveis. Isso, uma equipe da Rotam teve conhecimento de uma denúncia, através do Disque Denúncia Anônima, onde pessoas, usuários de drogas, estariam movimentando uma residência. Passou a intensificar o patrulhamento nesse local, até onde eles avistaram um masculino em frente a essa residência. Foi realizada a abordagem. De início, não foi localizado nenhum ilícito com esse menor de idade, 15 anos. E ele relatou que dentro da residência havia drogas e que ele realmente estava traficando por ali. Ele fez isso de espontânea vontade, ainda debochando, dizendo que por ser menor de idade não aconteceria nada com ele. Por isso, ele entregaria onde estaria a droga. Então, foram feitas buscas nessa residência. Poucos móveis, móveis assim que já não tem mais uso. Então, foi possível verificar que é um local realmente utilizado apenas para comercialização de entorpecente. E dentro de um fogão inoperante, que não funciona, foi encontrada uma pochete, onde havia 376 gramas de maconha e 26 pedras de craque e uma balança de precisão. O menor apreendido ainda relatou que recebe os pagamentos dos entorpecentes vendidos via PIX e também faz essa mesma transferência ao responsável ali pelo local. Essas contas são no nome da mãe dele. Ela foi acionada também no local e acompanhou ele até a delegacia. Ou seja, além de estar errado, ainda envolveu a mãe no meio do rolo aí, né? Sim, talvez por ser menor de idade, não conseguir ali com tanta facilidade uma conta bancária. Ele acabou envolvendo aí o nome da mãe nessas movimentações. Já era conhecido no meio policial? Tinha algumas passagens, não? Ainda não. Esse próprio indivíduo, ele ainda não tinha nenhuma situação.